Olá, tudo bem por aí? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que alimentam as redes e a vida dos brasileiros. Estão preparados? Então, vamos embora que o nosso programa já vai começar. Hoje nós temos a honra de receber uma das filósofas mais influentes e respeitadas do Brasil. Professor emérita da Universidade de São Paulo, suas obras são fundamentais para a filosofia política e o pensamento crítico no país. Autora de clássicos como O Convite à Filosofia, ela pode nos ajudar, na conversa de hoje, a decodificar um pouco do Brasil atual de um modo raras vezes visto na TV brasileira. Marilena Schaui, muito obrigado. Obrigada a eu. Me faltam adjetivos. Tentei colocar... Bom, você já deve ter recebido todos, né? Obrigada, imagina. É muito bom ter você aqui para a gente ter essa conversa. A gente vai tentar misturar o seu vasto conhecimento de filosofia para tentar entender o Brasil atual, que acho que muitas vezes falta essa conversa no país. E eu queria começar com um tema, grande tema de estudo da sua carreira, um, dois, né? Talvez, que é o filósofo Espinosa. E aí andei relendo algumas coisas para essa conversa e o Espinosa fala muito sobre servidão e liberdade, né? A liberdade é essa palavra que voltou à moda no Brasil, só que ela vem com uma roupagem um pouco, talvez, deturpada, né? A gente vê muita discussão sobre liberdade de expressão, a maneira como ela é usada, instrumentalizada pela política, que acabam virando ataques contra as instituições, a Suprema Corte, contra o próprio corpo político em si. O Espinosa conseguiria nos ajudar a entender esse uso da liberdade no Brasil hoje? Eu acho que sim. Há duas coisas que são importantes na ideia espinozana da liberdade. A primeira é que a liberdade não é uma decisão voluntária de fazer isto ou aquilo. Você é livre quando aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você faz nasce de dentro de você. Não vem de fora e se impõe a você. Você é a causa dos seus afetos, das suas ideias e das suas ações. Então, ser autodeterminado, ser autônomo é ser livre. Então, a ideia de que a liberdade é um exercício da vontade quando ela decide bem, não é a posição de Espinosa. A liberdade é um instante no qual eu sou capaz de me reconhecer como a causa completa daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço na minha relação com os outros e com o mundo. Então, eu te diria que o conceito espinozano de liberdade tem tudo a ver conosco agora. Porque se você levar em consideração o papel gigantesco, não apenas da propaganda, mas o papel gigantesco do fake news, o papel gigantesco do fechamento das opiniões no interior das redes sociais, em que eu penso... Bom, eu penso isso porque todos os com os quais eu convivo pensam isso. Não. Será que é verdade isso que eu penso? Será que é certo isso que eu penso? Ou seja, o fato da rede social funcionar como uma bolha de opiniões, né? E o fato de haver o fake news. Isso faz com que eu sou determinada de fora o tempo inteiro. É como se fosse uma prateleira de supermercado que essa liberdade fosse um produto, é isso? Exatamente. Não é você que está gerando isso, você está comprando esse produto. É, comprando esse produto. Então, se você pensar em termos da política, né? Você vai entender o instante no qual você exerce ou não a sua liberdade política. Não é no instante em que você vota. Esse é o momento, né? É o instante no qual você faz uma opção de uma determinada linha da vida social, da vida econômica, da vida ética e que se exprime, entre outras maneiras, numa forma partidária, numa forma comunitária, numa forma de movimentos sociais, de luta por direitos. Ou seja, há uma multiplicidade de maneiras pelas quais a vida política se realiza, né? Sem se reduzir nem ao voto, nem às operações do Estado. Quer dizer, as operações de governo e das instituições governamentais são uma parte da vida política. A vida política é muito mais ampla do que isso. Porque numa democracia, o que caracteriza a vida política numa democracia é a criação de direitos, a garantia de direitos, a conservação de direitos e a capacidade de promover novos direitos. De tal modo que o poder é social, né? E é esse poder social que se exprime nas tomadas de decisão políticas. Então, a política que se realiza depende da qualidade da sociedade em que a gente vive. Porque a política vai exprimir se nós estamos numa sociedade conservadora, numa sociedade democrática, numa sociedade autoritária, numa sociedade violenta. A política exprime isso, né? Ela não corrige isso. Ela é a expressão disso. Então, no instante em que a gente vota, o que a gente está fazendo é dizer qual é a forma da política que eu quero que exprima verdadeiramente a nossa vida social. Perfeito. Perfeito. Eu quero explorar depois na conversa essa questão democrática no Brasil, até para entender se a gente vive numa democracia plena, se em algum momento já viveu ou não, e os motivos pelos quais a gente sim ou não vive nessa democracia. Agora, saindo dessa parte da liberdade para a parte da servidão ainda, dentro da ideia do Spinoza, a gente consegue atualizar ou incorporar a ideia dele, por exemplo, na ideia da servidão, se a gente olhar, por exemplo, para o trabalho uberizado hoje, isso tem uma relação, você consegue adaptar isso, esse pensamento do Spinoza, porque hoje a gente tem milhões de pessoas no mundo todo, eu diria até no mundo todo, bilhões, né? Vivendo em trabalhos chamados uberizados, seja em vários aplicativos, para vários tipos de serviços diferentes, e criou-se um pouco o patrão sem rosto, né? O chefe invisível, né? Você não sabe para quem você está... Você trabalha para a máquina, para um software, para um algoritmo. E, ao mesmo tempo, há quase uma relação de servidão ali, a pessoa vai alegar assim, ah, mas se eu quiser, eu posso parar de dirigir uber. Muita gente fala isso, né? Mas você pode mesmo, se você parar de dirigir uber por três meses, você vai ter seu sustento? Então, é uma liberdade condicionada também. Faz sentido essa ideia de servidão acoplada nesse mundo de plataformas que a gente vive? Eu diria que nós vivemos no mundo da servidão, né? Esse objeto aqui, que faz com que eu acredite que eu sou livre quando eu aperto isso ou aquilo, esse objeto é um objeto de servidão. Por quê? Em primeiro lugar, primeira característica que esse objeto tem, ele anula a relação vivida que nós temos com o espaço. Porque o espaço é isso que está aqui nessa tela. A tela. De tal modo que nós temos um fenômeno chamado atopia. Topos, em grego, quer dizer lugar. Então, é um mundo sem espaço, porque tudo se dá aqui. É também um mundo sem o tempo, porque tudo acontece agora. É um mundo da acronia. Então, você tem um estreitamento da sua experiência. A experiência do corpo como participante do mundo espacial, de percepção e de sentimentos. Você não tem mais, porque você está descorporizado aqui. Também você não tem a experiência plena do tempo. Do antes, do depois, do agora, do futuro, do passado. Tudo é agora. Essa redução do tempo e do espaço está ligada também a uma forma econômica que fragmentou o mundo do trabalho. E, ao fragmentar o mundo do trabalho, criou a ilusão do empresário de si mesmo. Ou seja, eu não trabalho para um outro, eu trabalho para mim mesmo. Mas, o que é eu não trabalho para um outro? Significa que aquilo que eu faço não está a serviço de nada, está a serviço de mim mesmo? É claro que não. É que as maneiras pelas quais eu estou servindo ao que está estabelecido é através da ilusão da minha liberdade. Eu não sou empresária de mim mesma. Eu estou naquilo que o Gessé chama de o precariado. O mundo do precariado, que é o mundo no qual você tem a ilusão da sua autonomia quando você está em estado de completa dependência, de completa insegurança e, portanto, de completa servidão. Perfeito. Essa desconexão de tempo e espaço, se a gente pegar um dia comum de uma pessoa nos anos 90, a pessoa poderia ter que... Ela está em casa, então ela está no espaço da casa. Ela tem os seus afetos ali, a sua família e tal. Ela sai de casa e ela vai para o trabalho. Então, ela se movimenta, o tempo passa, ela sai de um lugar, vai ao outro. Depois, ela precisa passar no banco. Então, ela sai de casa, ela vai ao banco. Isso tudo pode ser resolvido em cinco minutos no telefone, porque no telefone você tem os seus afetos, no grupo de WhatsApp, por exemplo, da família. Você tem o seu trabalho, você tem o aplicativo do banco. Isso, será que de algum modo está já mudando até mesmo a maneira como a gente se entende no mundo? Será que está acontecendo um processo em relação a isso? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. E o efeito disso é o quê, professora? É apatia? É mais do que isso. Está surgindo uma nova subjetividade produzida por esse mundo digital. Primeiro, é uma subjetividade narcisista, ou seja, existir é ser visto. Se você não é visto, você não existe. Então, ser visto é a primeira marca do narcisismo. Só que, como você depende para ser visto do olhar do outro e você não tem o controle sobre o olhar do outro, você ininterruptamente, e como Freud dizia, o narcisismo é inseparável da depressão. Então, você tem uma subjetividade nova, que é narcisista, depressiva, e que depende desesperadamente do olhar alheio. E por isso ela depende do influencer, do coach, do não sei quem. Ela depende desses olhares todos que garantem que ela existe. Ora, quando ela não tem esses olhares externos de garantia para si própria, ela entra em depressão. E eu não sei se você sabe, há estudos do aumento gigantesco da taxa de suicídio entre os jovens no mundo inteiro. Então, nós passamos, não houve uma mudança tecnológica, houve uma mutação civilizacional. É um outro mundo, é uma outra coisa. O mundo virtual é outra coisa. E, em certa medida, ninguém estava preparado para uma mutação deste calibre. Porque foi muito rápido também, né? E de uma violência, porque você tem a ilusão da autonomia, né? A ilusão da liberdade. E onde está a servidão? O fato de que você é um usuário. Você não é o criador de nada daquilo. Você é um simples usuário. E o criador são os grandes oligopólios que controlam a sua mente, os seus sentimentos, o seu corpo, a sua vida. E é por isso que o fake news é uma coisa desesperadora. Porque o fake news não é boato, não é fofoca. Tem um filósofo chamado Benito Maezo, que acaba de publicar um livro sobre o fake news. E ele diz que o fake news é um modo de vida ligado à desinformação. Mas não apenas à desinformação, ao controle que é exercido de fora sobre as nossas mentes, os nossos sentimentos. Portanto, a mais impossível liberdade espinozana. Você está de fora sendo controlado. E produz o discurso do ódio e as formas da guerra sem a presença da morte. A morte vem aos milhões com o drone, com isso, com aquilo. Então, a guerra sem gente, só com mortos. Então, é uma mutação civilizacional. Não houve uma mudança tecnológica. O que houve foi uma mudança no modo de vida. Uma mudança na economia. O que é o surgimento do empresário de si mesmo? Isto é, do precariado. É a desaparição da figura da classe trabalhadora. A classe trabalhadora que, concretamente, através do trabalho, se relacionava com o mundo. Era a forma da relação social e política que vinha na construção de classe. E agora, o que você tem é essa dispersão. Essa dispersão e essa ilusão de que eu sou dono de mim mesmo. Tem um pensador que tem escrito muitos livros nos últimos tempos, que é o Ianesvaldo Fax. Ele foi ex-ministro de finanças da Grécia durante a crise grega, nos anos 2000. Depois saiu, foi para a academia e começou a fazer várias pensatas em relação ao mundo para onde a gente está caminhando. E ele tem um conceito que não é exatamente novo, mas ele, acho que é a pessoa no mundo hoje que mais consegue condensar isso e fala insistentemente sobre isso, que é o tecnofeudalismo. Ele fala, olha, a gente está caminhando para um lugar, o capitalismo está no seu ocaso da forma como nós o conhecemos, né? E nós estamos voltando para o feudalismo. Só que a diferença hoje é que os grandes senhores feudais são esses mega-magnatas das plataformas, do Vale do Silício, o Jeff Bezos da Amazon, o Elon Musk, essa gente toda. E nós todos estamos nos tornando justamente servos desses caras que, ao contrário do capitalismo tradicional, onde você tinha os senhores donos dos meios de produção, ou seja, das máquinas que poderiam gerar produtos e pegar o excedente do trabalho das pessoas para enriquecer, ele fala muito do Jeff Bezos da Amazon, porque ele falou que o Jeff Bezos não produz nada. Então, é um novo tipo de capitalismo, onde é de fato quase um senhor feudal tecnológico, digital, que está sentado num castelo digital e várias pessoas produzindo para eles, inclusive os donos das máquinas, né? Eles estão, inclusive, subjugando os industriais, nesse caso, porque estão muito mais ricos e poderosos do que essa própria classe, que era a classe que comandava o mundo até o século XX, pelo menos. Isso faz sentido? Faz sentido, não no sentido... Eu entendo por que ele vai tomar como referência o feudalismo, porque ele precisa de alguma coisa que a gente identifique. Mas a minha tendência é considerar que está para além da questão feudal, porque dois elementos são muito importantes no mundo feudal. O primeiro é o fato de que os senhores feudais são independentes uns dos outros e eles só se relacionam pela guerra, eles não têm outras relações. E quando eles se unem, é porque eles vão fazer uma guerra contra um terceiro. Perfeito. Então, é um mundo marcado pela fragmentação e pela presença contínua da guerra como forma de relação. Eu não acho que seja isso que esteja acontecendo. Eu acho que o que nós temos é a dissolução daquilo que organizava até então a sociedade e a política para nós, que era a clareza no mundo econômico das classes sociais. O fato de que você tinha a classe trabalhadora, a classe média e a classe dominante. Isso não é mais assim? Não é mais assim, porque a classe dominante está aí, firme. Claro. Ela não é mais a classe da produção econômica. Ela é a classe da finança e dos oligopólios tecnológicos. Sim. Mudou o conteúdo dela. Perfeito. A classe média está aí, firme, contente consigo mesma, tonta como ela é. E a classe trabalhadora desapareceu como classe. E é essa desaparição da classe trabalhadora como classe, o surgimento do precariado, que permite o aparecimento do empresário de si mesmo, a figura do... A uberização. A uberização é a maneira pela qual se deu a desaparição da classe trabalhadora com a ilusão da sua própria liberdade. Então, como é que é a servidão para nós? Por que ela não é uma servidão de tipo feudal? Eu sei, ele está falando numa feudalização, porque o que caracteriza o mundo feudal é efetivamente a fragmentação. Ele é todo fragmentado e as relações se dão através da guerra, através das alianças de sangue, os casamentos e através da guerra. Então, eu entendo porque ele pensa no horizonte feudal. Mas há um elemento no horizonte feudal que você não tem, por enquanto, no nosso mundo, que é a figura teológica do monarca, do rei, por escolha divina, o rei pela graça de Deus. O rei que é ungido pelo Papa e que se transforma numa pessoa mística que tem, ele é definido como tendo o corpo de Cristo. Como eram os Habsburg, o Savoia... Então, essa figura mística do monarca, apesar dos fundamentalismos religiosos, ela não existe mais. Mas ela é fundamental para constituir esse corpo social? Para constituir esse corpo feudal. Entendi. Você precisa daquilo que Spinoza chama o poder teológico-político. Ou aquilo que o descobridor da noção de servidão voluntária, que é um jovem de 17 anos, um francesinho de 17 anos, no século XVI, chamado Laboessi, que descobre isso. E ele descobre quando ele se vê adiante da figura do monarca, do monarca absoluto. E o que ele diz? Por que existe uma servidão voluntária, afinal? E que vai nos fazer entender como é que o precariado funciona pensando que ele é livre. Ele diz, quando você pega o monarca, ele tem uma corte. E os membros da corte servem ao monarca. Por quê? Porque com isso eles têm um poder para serem servidos pelos nobres que estão abaixo. Os nobres servem os de cima porque eles podem dominar os camponeses que estão abaixo. E assim por diante. Ou seja, o que é a servidão voluntária? É servir para ser servido. Para ser servido. Servir para cima para ser servido por baixo. Para ser servido por baixo. Então, esse mecanismo que torna alucinante o que o Laboessi diz é, como é possível falar em servidão voluntária? Se a gente sempre considerou que a servidão é o contrário da vontade livre. Ele diz, é porque é um processo, um mecanismo sociopolítico de submissão para submeter. Submissão para submeter. Perfeito. Então, nós estamos vivendo um momento de servidão voluntária. A uberização faz isso. Porque a uberização faz com que eu me submeta a todos os elementos dessa nova tecnologia. Porque eles são condição do meu próprio trabalho. Ao mesmo tempo em que eu me vejo como se eu fosse livre dela. Como se eu não dependesse dela. Como se eu tivesse autonomia. Eu estou fazendo porque eu quero. Eu faço porque quero. E mais, uma das coisas que eu acho mais preocupantes no mundo tecnológico, que não é só a questão da acronia, a falta do tempo, a atopia, a falta do espaço. O fato de que, na verdade, nós somos usuários desses objetos. São objetos sobre os quais nós não temos nenhum conhecimento. Nós não temos nem o conhecimento científico, nem o conhecimento técnico, nem o conhecimento sociopolítico do que são esses objetos. Por quê? Porque nós somos apenas usuários desses objetos. Então, nós somos seres incompetentes. A competência ligada ao conhecimento, ao saber de como as coisas são, por que são e como elas funcionam, nós não temos. Nós temos... Que conhecimento nós temos de saber manipular esses objetos? Claro. Mas nós estamos desprovidos de conhecimento verdadeiro. Agora, na falta desse monarca ungido por Deus, eu entrevistei aqui o César Calejon, que é um escritor, jornalista, e ele fala muito sobre o caminho que o Brasil está tomando, que ele enxerga como a gente pode estar arrumando para o que ele chama de teocracia miliciana, que é uma milicinização da política, e essa política é levada muito pela ideia teocrática das diversas denominações neopentecostais, mas não só também, partes da igreja católica, ultra-radicais. Esse monarca poderia ser ocupado no Brasil de hoje por essa invasão das diversas religiões dentro da política? Não, porque falta um elemento. É claro que eles teriam apostado numa figura como a do Bolsonaro para realizar um ideal teocrático. Ele não está à altura disso. Por que não? Não. O monarca teocrático é aquele que se reconhece, se reconhece como tendo sido escolhido e ungido por Deus, tendo um mandato divino. Então, ele não pode ser eleito por ninguém. Um senhor teocrata, um governante teocrático, é aquele que foi eleito por Deus e não pelos demais seres humanos. Então, a teocracia está ligada à ideia de escolha divina do governante. Não dá para você considerar que o Malafaia, ao escolher o Bolsonaro, estabeleça uma relação teocrática. De jeito nenhum. Perfeito. De jeito nenhum. Você precisaria de uma doutrina, no interior dessa doutrina, alguém a quem fosse delegado o poder de garantir que a escolha divina foi feita. E era só na igreja católica, era o Papa que fazia isso. A escolha do Papa. O Papa dizia, sim, esse governante foi escolhido por Deus e eu vou chancelar o seu governo. Não dá para considerar que o Malafaia tenha a estrutura do Papado Medieval, de jeito nenhum. A gente consegue encaixar um outro autor nessa história, que é o Negroponte? A gente estava comentando fora do ar aqui. Não, no caso do Merleau-Ponty, o que eu queria introduzir era no instante anterior em que eu falei da acronia e da atopia. Perfeito. Porque o Merleau-Ponty tem uma filosofia que valoriza, que dá um valor muito grande à nossa vida, à nossa existência corporal. Então, ao fato de que cada um dos nossos órgãos dos sentidos, e eles juntos, nos definem. E é por isso que ele vai considerar que as artes são uma das formas mais privilegiadas de mostrar isso. O poder criador da visão, o poder criador do ouvido, o poder criador das mãos na escultura, na pintura, na música, do corpo inteiro na dança. Então, essa filosofia do Merleau-Ponty, ele diz que o corpo é um corpo percipiente, ele percebe através dos órgãos dos sentidos tudo o que se passa nele e fora dele. Mas ele é também uma coisa muito impressionante, ele é reflexionante. Mas eu também me vejo vendo. Eu escuto. Mas eu também me escuto escutando. Eu toco. Mas eu me toco tocando. Ou seja, a ideia de que a reflexão é aquilo que a nossa mente realiza. Merleau-Ponty diz, não, antes da nossa mente ter essa capacidade, ela se realiza no corpo. O nosso corpo é um corpo percipiente, sentiente e reflexionante. Se nós somos isso, o que significa o instante no qual nós perdemos a nossa dimensão corporal? E estamos no celular. Com a acronia e com a atopia. O que acontece conosco como seres humanos, com essa totalidade corporal e mental que nós somos, né? Num mundo descorporificado. Porque o que essa nova tecnologia faz é a descorporização. Tanto que há toda essa doutrina da cibercultura que diz que o ciberespaço é um espaço de pura luz e que nós seramos transformados todos em pura luz sem o peso dos nossos corpos. Perfeito. A nossa desumanização completa, né? Perfeito. Eu quero entrar num conceito que traz para os dias de hoje, tem a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro e o nosso momento político, que é o verde-amarelismo. Mas eu quero que a gente entre nessa conversa com uma provocação. Eu vou fazer uma frase e a senhora fique totalmente livre para falar que é uma imensa estupidez, mas é como forma de provocá-la para a gente entrar na conversa. A esquerda brasileira, a que tem expressão eleitoral e algum poder de mudança na sociedade, né? Claro que há grupos mais radicais, radicais de raiz mesmo, né? Não no sentido pejorativo, que tem outras ideias. Mas a esquerda brasileira, no geral, ela é reformista e a direita brasileira é revolucionária. Vamos. Vamos para o verde-amarelismo. Ah, isso é extraordinário. Eu não ponho em dúvida que a esquerda brasileira e a esquerda, mundo afora, se tornou... Reformista. Reformista. Gerenciando os escombros do capitalismo. E o fato de que, como eu dizia no início da nossa conversa, que a política que nós conhecíamos não existe mais e ela tem que ser reinventada. E a política, no caso da esquerda, estava fundada na noção de classe social e de produção econômica. Então, a perda desse referencial torna a esquerda... Exige que a esquerda pense tudo de novo, né? Coisa que, no momento, ela não está fazendo. Direita revolucionária. Agora, a direita é revolucionária no sentido em que ela se apropriou de toda a mudança tecnológica e transformou essa mudança tecnológica em instrumento dela. Só que, como é que ela fez isso? Só que, como é que ela fez isso? Ela fez isso de várias maneiras, o gerenciamento da guerra, mas, entre outras coisas, ela fez isso através do chamado partido digital e através do fake news. Porque o que é o fake news? Ele é aquilo que o filósofo Teodor Adorno chamou de cinismo. O que é o cinismo? O que é o cinismo? é a deliberação de mentir. A mentira não é algo que acontece, não era bem assim. Não, é a deliberação de mentir e fazer da mentira a forma de governar. Então, a forma do exercício do poder. É isso que é o fake news. Fake news é o cinismo levado ao seu ponto extremo. Então, não dá para você considerar que porque a direita produz e se apropria dessas novas tecnologias, que ela é revolucionária. Ela não é revolucionária porque o modo que ela tem de se apropriar é o cinismo. É através da deliberação de produzir o discurso do ódio, o discurso da guerra e o discurso da mentira. Então, você pode dizer, ela é tecnologicamente avançada e a esquerda não acompanhou isso. Eu concordo com você. Mas a direita se apropriou de um instrumento que foi produzido por ela mesma. Então, a mudança, a mutação tecnológica é produzida por ela a serviço dela. E todo o trabalho da esquerda seria o de desfazer isso. E você tem razão. Quer dizer, como a esquerda está numa posição reformista, ela não desfaz isso. Ela tenta consertar isso. E não tem conserto. O 8 de janeiro, a gente vendo as imagens, a gente viu, já antes do 8 de janeiro, essa apropriação não tecnológica, mas simbólica da bandeira, do hino e do verde e amarelo. Isso entra no que a senhora define como verde e amarelismo. Isso aparece em vários momentos da nossa história. Quando há essas revoltas reacionárias, que é um pouco lampedusa, né? Mudar para não mudar nada, né? Vamos mudar tudo isso aí que está aí, mas, no fim das contas, o nosso objetivo, através do cinismo e da mentira, é não mexer nas estruturas. Por que esses símbolos, eles sempre reaparecem, né? Desde, sei lá, do século XVII, XVIII, em vários momentos do país, sempre que há uma contra-ofensiva do sistema, para que não se mexa, por que ele vem junto com a bandeira, com o hino, com a camisa da seleção? Claro, não existia camisa da seleção no século XIX, né? Mas, assim, isso é eficaz em termos de comunicação? Esse é o objetivo? É, vem de muito antes. Ele vem desde o século XVI. Essa apropriação de símbolos nacionais. A criação. A criação. Primeiro, você tem que pensar na criação. Como é que se dá a criação disso? A criação disso se dá num contexto, né? Em que as descobertas são inseridas num pensamento religioso de tipo messiânico, né? E a ideia, a descoberta do novo mundo, né? É a realização da promessa da segunda vinda de Cristo, da segunda vinda do Messias. E há uma forte elaboração messiânica em torno das descobertas marítimas. No nosso caso, não só Colombo, quando chega às primeiras terras, ele avista montanhas. E ele tem certeza, pelas descrições do mundo messiânico, ele escreve para a rainha da Espanha que ele tinha chegado à Nova Jerusalém. Ele viu. Ele viu a Nova Jerusalém e ele estava à espera da segunda vinda de Cristo. Então, para Colombo, Colombo, o homem das técnicas para fazer a descoberta, o novo mundo para ele é o instante no qual a segunda vinda de Cristo vai se realizar. Ele estava pousando numa página da Bíblia, é isso? É isso. Bom, no nosso caso, há um instante, né, que isso se corporifica nos sermões do Padre Vieira. O Padre Vieira é um messiânico, né? Tanto que ele vai, ele vai à Holanda se encontrar com os rabinos sionistas, que são todos messiânicos, né? Estão esperando a vinda do Messias para voltar a Jerusalém. Vieira vai se encontrar com ele e vai se encontrar com um grupo messiânico na Inglaterra, que são os Quakers, que vêm para os Estados Unidos, para a Filadélfia. Com a ideia do destino manifesto, foi Deus que nos mandou para cá. Então, todos eles estão convencidos de que o novo mundo é realmente a redescoberta da Nova Jerusalém. E, no nosso caso, começa um processo. Ele se inicia com o Padre Vieira, nos sermões do Padre Vieira, e ele vai prosseguir com a ideia de que, por que eu sei que esta é a Terra Prometida? Eu sei que ela é a Terra Prometida, porque ela não está submetida aos horrores do clima europeu. Aqui é uma primavera perene. É um lugar, como diz a carta do Peru Vaz, em que, plantando, tudo dá. É a terra mais fértil existente. É o lugar mais ameno que pode haver. É o lugar onde estão os inocentes, que são os indígenas. Eles são inocentes, não têm pecado. Com esses elementos, vai sendo construído um mito a respeito do Brasil. E esse mito é de que o Brasil é grande pelo seu território, pelas suas florestas. Por natureza. Por natureza. Gigante por natureza. Ele é. É o que está no hino nacional. Isso. Ele é gigante por natureza. E ele tem um céu onde a graça divina é total, porque ele tem um céu onde tem o cruzeiro. Então, e ele é uma primavera perene. Então, o hino nacional nosso é, pura e simplesmente, a reunião de todos esses elementos que foram compondo o que eu chamo de o mito do verde-amarelismo. Em que nós somos, fundamentalmente, natureza. O Brasil é natureza. É o sol que ele tem, é o céu que ele tem, é a floresta que ele tem, são os rios que ele tem. Ele não é pensado como um país urbano e do mundo do trabalho, do mundo capitalista, da indústria. Ele não é assim que ele é pensado. Ele é visualizado mitologicamente como a natureza, perpétua. Há o poema do Olavo Bilac, que minha mãe me fazia recitar no dia 7 de setembro, e que é, criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás país nenhum como este. Olha que céu, que mar, que floresta. A natureza que perpetuamente infesta é um seio de mãe a distribuir carinhos. A gente foi educado nisto. Então, a bandeira brasileira é uma bandeira mítica. Se você pega, por exemplo, a bandeira da França, são as cores da Revolução Francesa. Sim. Você pega a nossa, não tem revolução nenhuma. Não tem política nenhuma nesse sentido. Não tem política, é a natureza. Os próprios hinos também, né? O hino da Itália, onde eu vivi por muito tempo. O hino da Itália é um hino que remonta à Roma, né? Estamos juntos em formato de guerra, né? O hino brasileiro, não. Ele vai para um outro lado, né? Um lado realmente místico. Místico. E, então, cada vez que a direita considera que há uma crise econômica, uma crise política, uma crise financeira, uma crise ideológica, ela recupera o verde e amareliço. Porque ele é um elemento de unificação em todas as classes. Na hora que você canta o hino nacional, é disso que você está falando. Sim. Então, se embrulhar na bandeira é garantir que você é o senhor do Brasil. E que você é brasileiro para valer. E todo mundo que não está nesse grupo é contra o país. É contra o Brasil. É contra o Brasil. Isso a gente viu na votação do impeachment da Dilma. A gente viu... Bom, a gente viu até nas passeatas contra o Collor. É. Que eram os caras pintados. É, é. De ver de amarelo. É. Então, isso retorna, né? Isso retorna periodicamente. A grande inspiração que os messianismos cristãos têm é a partir da descrição que o profeta Isaías faz da Nova Jerusalém. E ele diz, ali vão correr rios de leite e mel com o leito de pedras preciosas e pérolas, né? Então, cada um que chega, cada um dos navegantes que chega, diz, encontrei a terra do profeta Isaías, a terra que o profeta Isaías prometeu. Por isso, eu estou chegando na Nova Jerusalém, né? Essa... E há uma série de elementos, sobretudo no Antigo Testamento, que aparecem como fundamentos, né? Dessa mitologia verde e amarela, né? Tenho duas perguntas para a gente caminhar para o final. Então, a primeira delas, a senhora falou que a esquerda, ela tinha a sua base pensante em relação ao mundo, conforme observava, né? Não criava ideologicamente de dentro para fora, mas de fora para dentro. Observava a materialidade das coisas e aí se adaptava a isso para fazer a luta política. Que era, basicamente, a luta de classes. Você tinha as classes mais definidas e hoje isso está muito volúvel. Dá para enxergar um caminho para se comunicar de novo e se reconectar com as pessoas nesse mundo onde você já não tem mais a classe trabalhadora, o chão de fábrica. A direita parece que conseguiu isso através do empreendedorismo, do coach, do Pablo Marçal, do empreendedor de si mesmo, da sua liberdade. A direita conseguiu encaixar um discurso nesse novo mundo. Do cinismo, da fake news, da mentira, do discurso de ódio. A gente sabe qual é o pacote, se você tiver que entrar num supermercado de ideias. O da direita, ele é óbvio, ele é evidente, está escrito na caixa, é fácil de você pegar ele. O que poderia ter um pacote da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo todo, já que esse pacote parece que está... Esvaziou, né? Os ingredientes do passado não funcionam mais para fazer a receita para o futuro. A senhora consegue enxergar algum caminho para isso? Sim, os movimentos sociais. São os movimentos sociais. Lá embaixo? Lá embaixo. São os grandes movimentos sociais. Mais as sindicatos, associação de moradores, conselho tutelar. Tudo, tudo, tudo. A questão da sexualidade. Grupo de mães. Tudo, tudo. Mas não são só movimentos de reivindicação. São movimentos de auto-organização social ligados à reivindicação de direitos novos. Então, eu penso que esse é o novo grande sujeito político. O sujeito político são os movimentos sociais, porque eles organizam populações inteiras em torno de objetivos comuns e em torno, sobretudo, de direitos. A democracia, eu digo sempre, a democracia não é o regime da lei e da ordem com eleições periódicas. A democracia é a expressão de uma sociedade democrática, isto é, a democracia é criação, garantia e conservação de direitos. É isso, democracia. Então, os movimentos sociais são, por natureza, democráticos, na medida em que eles lutam por novos direitos, por reconhecimentos e garantias de direitos. Então, eu acho que eles são os novos protagonistas políticos, sem a menor dúvida. Mas há um problema, e há um problema, e é o problema que me afeta, que é o seguinte. Você só faz política revolucionária, política de mudança, quando você tem certos universais como referência. Aquilo que é comum a um grupo imenso, a uma população imensa, um grupo imenso de pessoas. Que conectaria esses grupos, é isso? Desde as mães até o direito LGBT, tem que ter algo que faça o mal, o gama dessas coisas todas. E qual é o meu lecinho? Isso era o que antigamente? Era o trabalho? Então, aí é que está. É que eu não estou vendo surgir esse referencial, e mais, o que é que eu estou vendo? Os movimentos sociais se transformando cada vez mais em movimentos identitários. Em que sentido? Portanto, fragmentando. Pela fragmentação. Então, você tem os movimentos, cada uma das formas da sexualidade. Depois você tem o movimento de cada tipo de maternidade, cada tipo de paternidade. Ou seja, em vez dos movimentos serem o unificador e a produção do universal, ao se tornarem movimentos de defesa de identidade, os movimentos contra o racismo, dos movimentos contra o sexismo, eles vão se tornando fragmentados e eles não produzem essa referência comum que é necessária para fazer uma mudança política e uma mudança social. Ou seja, essas lutas todas que são importantes, só que elas não conseguem se conectar umas com as outras. E elas estão indo no caminho contrário, elas estão se fragmentando. E por que a direita consegue unir essas pessoas? Por que a direita consegue ter esse amálgama? Ah, não. Ela não produz o amálgama desses movimentos. O que ela produz é a junção dos indivíduos a partir do discurso religioso, de tipo fundamentalista. Então, se você for para valer, você vai ver que não tem conexão. A conexão é o pastor. É ele que faz a conexão. É ele que junta. Não existe uma comunidade universalizada, formada. Não tem. Não tem. O que você tem são as igrejas, no plural, os pastores, no plural. Aqui e ali, um líder, tipo Malafaia de Irmacedo. Mas ocorre com elas o que ocorre nos outros movimentos sociais, que são os movimentos de identidade. Então, você tem o movimento antirracista, o movimento ecológico, o movimento transgênero. O movimento... Esses movimentos depois se dividem também. E é essa fragmentação que me preocupa. Porque o que a gente precisaria é a unificação disso em torno de certas questões, de certos temas que são válidos para todos e que têm uma dimensão de universalidade. Que é o único jeito de recriar a política. Eu acho. Perfeito. Para a gente fechar, o Brasil é uma democracia plena? Ou em algum momento foi? Não. Nunca foi e não é? Nunca foi e... Não é por quê hoje? Por que não é uma democracia plena? Não é uma democracia plena? Por que nos falta? É. Porque, por enquanto, a sociedade democrática não existe no Brasil. Eu sempre digo, nós não podemos falar de uma política democrática só, de um Estado democrático. A condição de uma política democrática e de um Estado democrático é uma sociedade democrática. E a sociedade brasileira é uma sociedade autoritária, violenta, hierárquica, discriminadora. E, portanto, a condição para uma verdadeira democracia não existe no Brasil ainda. Enquanto nós não formos uma sociedade democrática, nós não teremos uma política verdadeiramente democrática. E é isso que nós não temos. Nós vivemos numa sociedade fortemente hierarquizada, dividida, segmentada, movida por preconceitos e violências e que tem num horizonte muito distante a noção da importância dos direitos. Os direitos sociais, os direitos cívicos, os direitos culturais, aquilo que eu chamo de cidadania cultural, não tem nada disso. Então, você tem, vamos dizer, aspectos democráticos na política, movimentos de democratização, que são os movimentos sociais, na sociedade, mas você não tem a base, a condição de uma democracia verdadeira, enquanto a nossa sociedade for violenta e autoritária como ela é. Eu não sou pessimista, eu estou na luta, né? É porque eu vejo dessa maneira que eu estou na luta. Então, eu não estou abdicando de lutar. Claro. Mas é preciso ter consciência de quem é o adversário, de como é que o adversário está montado, como é que ele funciona para a gente poder intervir. E eu estou convidando todo mundo à luta. Professora, foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. Uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Obrigada. Agradeço de coração, espero que a gente possa se rever. Parabéns por tudo. Obrigada. Segue dando aula, um negócio inacreditável. Orientando gente, alunos. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Gente, obrigado para quem nos acompanhou até aqui. O meu muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra, em uma versão estendida, com um bate-papo completo com os nossos convidados, no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal do YouTube. Na semana que vem estaremos de volta. Um grande beijo. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto